Eu te disse que ela é doida e de gestão do porogodô Olho pra ela, viro um prego, treino, viro pó E ainda piora se eu tentar fingir ser um maneiro Fica forçado, não adianta, eu sou o melhor filmeiro Se eu ao menos conseguisse tentar relaxar Passava o papo, nada, nada iria levar Eu sou um cara, gente, corresponsa e de família Por ela eu danço até as músicas lá da Bahia Essa menina é o do porogodô Me deixa doido, alucinado, mano, é de nadô Essa menina é o do porogodô Me deixa doido, alucinado, mano, é de nadô Quero conhecer a diabla, não sei mais, meu Deus, como fazer Eu chego perto, olho pra ela, começo a tremer Tropeço, pego a pose, ando todo errado E se eu tô doido, eu fico ainda mais alucinado Se eu ao menos conseguisse tentar relaxar Passava o papo, nada, nada iria levar Eu sou um cara, gente, corresponsa e de família Por ela eu danço até as músicas lá da Bahia Essa menina é o do porogodô Me deixa doido, alucinado, mano, é de nadô Essa menina é o do porogodô Me deixa doido, alucinado, mano, é de nadô Se eu ao menos conseguisse tentar Relaxar, passava o papo, nada, nada iria levar Eu sou um cara, gente, corresponsa e de família Por ela eu danço até as músicas lá da Bahia Essa menina é o do porogodô Me deixa doido, alucinado, mano, é de nadô Essa menina é o do porogodô Me deixa doido, alucinado, mano, é de nadô Eu sou um cara, gente, corresponsa e de vida Me sinto muito bem, como eu queria estar Há tempos de esperar só viajar O comboio se reúne, tô de fila pra rodar Em pouco tempo estaremos lá Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto vou tentar aproveitar Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto vou tentar aproveitar Me sinto muito bem, como eu queria estar Tudo certo, tudo no lugar O comboio se reúne, tô de fila pra rodar Em pouco tempo estaremos lá Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto vou tentar aproveitar Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto E aí Vamos lá. Vou tentar aproveitar Vamos lá. Vamos lá. Procurando a palavra que rime Toda noite até de manhã Tudo doido, mais de medição Neguinho, mó doidão, já tá quase no letrão Quero ver se você sabe Como Neguinho canta essa canção Que, 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 neguinho Primo do maluco de esquermão de vagabundo Que, que, neguinho Primo do maluco de esquermão de vagabundo Que, que, neguinho Primo do maluco de esquermão de vagabundo Rumbora que Neguinho tá indo Da quebrada que Neguinho achou Tá todo mundo achando lindo A natureza e o amor É dele e as fracasas que Neguinho tá preocupado E Neguinho vai ficar puto se Neguinho não der o recado Neguinho é muito louco Por reforço a falta pouco Neguinho vai pra padoca Matar a rica da melhota Que, que, neguinho Primo do maluco de esquermão de vagabundo Que, que, neguinho Primo do maluco de esquermão de vagabundo Que, que, neguinho Primo do maluco de esquermão de vagabundo Que, que, neguinho Primo do maluco de esquermão de vagabundo Gostaria de voltar a amá-la Amá-la como ninguém Amá-la eu não posso mais Porque amá-la Gostaria de voltar a amá-la Amá-la como ninguém Amá-la eu não posso mais Porque amá-la Amá-la ficou no trem Amá-la ficou no trem Amá-la ficou no trem Amá-la ficou no trem Tentei e até fui atrás Corri até não poder mais A memória é o que ficou Quis amá-la mas o trem errou Amá-la se tornou um peso Impossível de levar Carreguei pra todo lado a mala Mas amá-la Amá-la ficou no trem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cato uma lombada em paracatu, paro pra cantar. Um pedaço do motor que ficou no meio da estrada. E o caminhão passou por cima como se não fosse nada. Agora a merda tá amassada. O cara me parou e não me deixa ir embora. Que é o troco do café. E eu que pensava que o perigo era estar doido de cara com a parada dessa. Mas vamos lá. Aqui não tem uma equipe. Aê, tá na hora do meu treino, pra viajar lá atrás de telho A barca chegou, não vão perder Também vou pra essa ilha, tá pra foder Subi bom pra caralho, toma onda na cabeça Sala, tá carcumando e tiro o muro da carcaça Meu rolé pela onda, sou a diabada, cachaça Me tornei, misturei, chacoalhei, me bebei Ficou assim, tanto que nem sei A voz salgada vai parar Tô remando ter uma data, mas eu saio do lugar Vai, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Onde é que tu vai, criatura de Deus? Passou batido e ninguém viu O que foi que tu esqueceu? Se tu voltou, porque saiu? De onde é que tu vem, criatura de Deus? Tu tá causando um alvoroço Tu tem sorte que nasceu Com a cabeça, contada no pescoço Lá e vai Lá e vem Lá e vai Lá e vem Lá e vai Lá e vem Uma rapaz, tu se perdeu O que foi que aconteceu com você? Foi teu cérebro que derreteu Com o maldito THC É tu de novo criatura de Deus Saí de casa é um sufoco Tchau pai, oi mãe, minha irmã, adeus Até mais ver daqui a pouco Vai, vai Lá e vem Lá e vai Lá e vem Lá e vai Lá e vem É meia hora no mínimo Pra tu sair de casa Daí eu te pergunto Por que até sempre te atrasa Eu sei lá por que, mas tenho que voltar Esqueci de novo, diabo eu te buscar O que é que eu vim buscar? Ou já? Ou já? Ou já? Ou já? Ah, eh E eu? Ou já? Ou já? Ah, eh E aí E apareceu num sonho que se deu a noite que o mundo caiu Era tanta chuva que caiu como uma luva nas doideiras que o sonho pediu Todo mundo veio num bar, galera, lado a lado, remando contra um vento irado Uma terra linda no horizonte, maravilha, seu osmão, nem uma nuvem se imaneia ao lado Já tava além, só tem o que eu mandando As novens vão pra trás, quanta gente for remando Todo mundo se ajudando, a parada fica assim Se já tá bom agora, imagina lá no fim Alguns ficaram, outros não aguentaram, mas a força nunca nos deixou Nem furos no barco, nem raio, nem supar, pelo contrário, a luz iluminou Foi quando apareceu alguém que avisou, olha pra trás, não cês pede, eu passo E aí o bicho pegou, a negada deu vagão, só abriu, só correu pro abraço A chuva que caiu não precisa estressar, água é um lanço que dá pra enxugar Quanto mais o tempo passa, mais eu fico afim Se já tá bom agora, imagina lá no fim Se, 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 se Se, 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 se Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.